Olá, boa tarde, muito bem-vindo ao BG. Hoje vamos falar sobre obesidade na fase adulta e na infância e temos também a música de Pereira da Viola. Eu sou Patrícia Pinho e o Brasil das Gerais está começando. Olá, muito bem-vindo ao Brasil das Gerais. E hoje a gente começa falando sobre o transtorno alimentar mais frequente nos dias atuais, a obesidade. Uma pesquisa nacional aponta que uma em cada cinco pessoas no país está acima do peso. O problema está diretamente ligado a fatores genéticos, sociais e culturais. Para falar sobre isso, convidamos o doutor Tiago Amorim, que é médico pós-graduado em endocrinologia, e a nutricionista funcional e esportiva Ana Paula Ferraz, que é a nossa colunista também aqui do BG. E aqui com a gente hoje também o jornalista da Rede Minas, nosso colega Renato Franco e o músico Pereira da Viola, que ao lado da sua banda faz o nosso som de hoje. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir a uma reportagem sobre o tema. Olha só. Já tem mais de 20 anos que o Manuel convive com o excesso de peso. O problema é que no ano passado ele chegou aos 225 quilos, e a saúde ficou tão comprometida quanto a capacidade de fazer coisas simples. Tudo é dificultoso. Para andar, não posso correr, não posso fazer muitas coisas que uma pessoa magra pode fazer. O Joércio também sofre um bocado com isso, mas está em tratamento há dois anos. O vigilante já perdeu 40 quilos. Ele diz que além das doenças que passou a ter por causa do peso, ainda tinha outros desafios pela frente. É que muitos lugares públicos não estão preparados para acolher o obeso. O mundo não é preparado para o obeso, para a pessoa muito gordo, entendeu? Roleta de ônibus, assentos de cinema e outros tipos de assentos também. Então foi essa compilação de coisas que me levaram a resolver emagrecer mesmo. A obesidade é um dos transtornos alimentares que mais afeta pessoas no mundo e está diretamente ligada a fatores genéticos, sociais e culturais. É um culto excessivo a buscar uma vida, entre aspas, saudável, mas só que acaba excedendo o limite. Qual é a minha síntese para tudo isso? Toda vez que uma dieta gera muito estresse, muita restrição, muita limitação, deixa de ser saudável. Então seria um parâmetro para as pessoas perceberem em que ponto procurar ajuda. Excluindo a questão genética e os problemas hormonais, o fato de uma pessoa comer demais ou de menos pode ser a resposta do cérebro para preencher um grande vazio que existe dentro dela. Um buraco emocional que muitas vezes se abre pela cobrança da perfeição, que pode vir tanto do indivíduo quanto da sociedade. Os padrões são praticamente inalcançáveis de beleza econômico, financeiro. Então, para você ser bem-sucedida, você precisa ser magra, você precisa ser bonita, você precisa ser jovem. E isso afeta principalmente as adolescentes. Pessoas com depressão, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo têm mais chances de desenvolver algum distúrbio alimentar. O transtorno pode causar gastrite, anemia, diabetes e hipertensão. Envolve diferentes áreas de atuação na área da saúde, como a nutrição, a psicologia, a psiquiatria, por vezes endocrinologia também. Em alguns casos também abordagens cirúrgicas, né? Como é o caso da obesidade mórbida, que por vezes a gente precisa também de um acompanhamento. Para quem está acima do peso, é importante reconhecer o transtorno e procurar ajuda de especialistas. E olha, de nada adianta eliminar os doces da dieta se a sua forma de lidar com o mundo e com o espelho permanecer a mesma. A terapia funciona justamente para empoderar, para te dar ferramentas nesse enfrentamento. Você não vai mudar sua mãe, não vai mudar seu pai. Quem tem que mudar somos nós. E o mais importante é não desistir. Você tem que mudar todo um estilo de vida, toda uma alimentação, tudo. Tua vida muda. É isso aí. Essa reportagem é da TV Cultura do Pará e mostra realmente que esses números estão distribuídos por todo o Brasil, por todos os estados. Tiago, como que a gente pode frear essa epidemia? É possível? Isso é uma ótima pergunta, porque um estudo recente mostrou que no mundo inteiro nenhum país conseguiu diminuir a incidência de obesidade nos últimos 30 anos. seria nosso estilo de vida, seria que nós temos que começar pelas crianças. Então, a minha aposta é nas crianças. A gente pode diminuir os adultos, mas nosso foco tem que ser as crianças. E como a reportagem disse, é um transtorno alimentar, né? Que perpassa várias áreas da nossa vida, né? Tem não só a nossa saúde, mas o emocional, o cultural, tudo isso parece que são um conjunto de fatores que realmente propiciam a ocorrência da obesidade. Diante disso, quem procurar, Ana Paula, no momento de se fazer um tratamento? Qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é o paciente compreender que exatamente por ser um transtorno ou ser uma doença tão complexa e multifatorial, ele não pode ser bem assessorado por apenas um especialista. Então, acho que acima de tudo o trabalho multidisciplinar tem que ser realizado. Então, o médico, o endocrinologista, para conseguir avaliar se há algum distúrbio endócrino por trás dessa obesidade, a nutrição, para que realmente haja essa orientação de quais as correções alimentares devem ser feitas. Acho que o educador físico, para garantir que até numa situação onde o indivíduo com sobrepeso ou com obesidade possa ter, às vezes, sobrecargas de articulações para que ele possa compreender qual é a melhor atividade física e como a matéria mesmo colocou, a gente não pode descartar a parte emocional que hoje em dia eu considero até como um dos pilares. Não adianta a pessoa ter a melhor atividade física, ter a melhor dieta se ela não consegue fazer um gerenciamento das emoções e do estresse. Que aí ela vai se sabotar, vai se boicotar e vai colocar esses procedimentos todos por terra. Então eu gosto de colocar a equipe de uma forma bem completa e o paciente tem que entender que todas essas orientações são fundamentais. E essa história do gordinho feliz, né? Tão comum a gente ver gordos engraçados, né? Isso seria uma forma da pessoa, dessa pessoa se defender ou de criar talvez um atrativo a mais que desvia o foco da gordura. O que você tem observado no seu consultório nesse sentido? Eu vejo assim que hoje cada vez mais se defende a questão da autoestima, do empoderamento. Eu concordo com isso de que realmente essa valorização do eu, ela tem que existir. Mas o que a gente tem que conseguir diferenciar é que mesmo que esse obeso apresente exames dentro da normalidade, não existe o obeso saudável. A obesidade por si, ela não é um padrão estético. A gente tem que pensar realmente em saúde. Mesmo que a pessoa esteja de bem com o seu corpo. Sim, mesmo que ela não se sinta constrangida esteticamente. Mas a gente tem que pensar que essa gordura, principalmente essa gordura abdominal, a gordura visceral, ela emite inúmeros sinalizadores no nosso organismo que vai trazer complicações da doença, complicações de várias doenças. Então essa gordura, ela tem a capacidade de estimular o funcionamento um pouco anormal de alguns hormônios como a insulina e favorecer ou predispor ao desenvolvimento de diabetes. Ela também vai aumentar o perfil inflamatório do nosso organismo de um modo geral e nessa condição inflamatória o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular é muito mais alto. Uma hipertensão, por exemplo? Uma hipertensão, uma dislipidemia que é uma alteração de colesterol e de triglicérides. Uma aterosclerose que é o entupimento desses vasos sanguíneos que pode evoluir para um infarto ou para um AVC, pode aumentar o risco também de acidentes trombóticos. Então mesmo que esse obeso esteja com os exames dentro da normalidade, é preciso compreender e conscientizar de que essa situação está fora do padrão de saúde. Que ele está saudável hoje. Nada garante que ele vai estar saudável nos próximos 5, 10 anos. Perfeito. Por isso o controle deve começar o mais cedo possível. E não esquecendo o diabetes também, que a prevalência tem aumentado. Nos últimos 10 anos nós fomos de 6% da população para praticamente 10% da população. Hoje 9,1 coisa dos brasileiros são diabéticos. E esse diabetes é o tipo 2 que é provocado justamente por maus hábitos aí de vida, né? Por resistência à insulina pela obesidade. Tiago, como é que chegam os pacientes que lhe procuram? Porque a gente viu até na reportagem o que a gente chama de personagem, aquele senhor lá que ficou por 20 anos obeso, né? Claro que certamente chegou primeiro no sobrepeso, depois obeso e quando tomou um susto procurou ajuda. Isso é muito temerário, vocês são os especialistas aqui, mas é melhor não chegar nessa situação, talvez procurar ajuda antes, né? Quando já começa a ganhar aquele peso para encontrar o melhor caminho à saúde, né? Com certeza, quanto mais cedo ele começar a lutar contra esse sobrepeso, que ainda a pessoa não é obesa, nós vamos discutir depois o IMC, mas quando ele passou do peso ideal, já é um alarme, já é a hora de começar a se cuidar, procurar o nutricionista, fazer a reeducação alimentar, fazer atividade física. Exames? Exames com certeza, todo ano. Mais completos aí de saúde, né? E tem a ver também com isso que o Renato falou, que o índice de obesidade ele aumenta segundo essa pesquisa com o avanço da idade, eu acho que o que é senso comum aí, que vai ficando mais difícil mesmo de acompanhar o metabolismo, nosso metabolismo vai ficando mais lento com a idade, mas mesmo assim entre os brasileiros de 25 a 44 anos, ou seja, de brasileiros jovens, o indicador é alto, 17% estão obesos. E aí você falou também das crianças, que a gente não pode deixar de falar, e o excesso de peso cresceu nas capitais também, que são normalmente as pessoas com mais acesso à informação e à saúde, passou de 42,6% para 53,8%. E geralmente essas pessoas das capitais são as que trabalham mais, dormem menos, comem mais fast food. Isso, comem mais fast food, tem mais acesso a essas comidas industrializadas. Que determina essa... O estilo de vida. Alteração. E no caso dos mais jovens, o que vocês acham que está acontecendo? Eu ainda aposto na mesma teoria, porque mesmo que não tenha ainda esse conceito, né, do metabolismo lento por causa da idade, mas hoje mesmo, desde as crianças e os adolescentes, a gente já vê um domínio da alimentação inadequada, né, onde as pessoas prezam muito o imediatismo, a praticidade. Então as pessoas estão perdendo cada vez mais o costume da cozinha, de preparar as suas refeições. Então, se os adultos dentro de casa já têm esse hábito de que a maioria das refeições venham de forma muito rápida, do fast food ou que venha da padaria, obviamente que essas crianças também vão crescer com esses mesmos hábitos e seguindo essa mesma orientação. Esse personagem, Renato, que você colocou, que você observou, né, da matéria que foi apresentada, que ele chegou a 220 quilos, isso aí me faz pensar também não só essa questão do erro alimentar, mas aí a gente já tem que começar a fazer uma análise um pouco mais aprofundada. O que está por trás aí dessa obesidade? Exatamente, de todas as alterações metabólicas que esse indivíduo tem, para poder originar essa hiperfagia, ou seja, esse consumo inadequado em grande quantidade, em valor calórico muito alto, então hoje já temos muitos estudos publicados, levando em consideração o que chamamos de nutrigenética, né, ou seja, é a nutrição agindo nos genes, porque já são, no genoma, já foram identificados vários genes que predispõem à obesidade. Ou seja, pais gordos, nessa família é mais comum que os filhos também sejam obesos ou não? Isso pode acontecer, então a gente tem um gene, só para não deixar a conversa muito técnica, mas a gente tem um gene que já foi, foi o primeiro gene da obesidade identificado, que é o gene FTO, que aí se esse filho herda um alelo da mãe, um alelo do pai, que dá esse mesmo, essa mesma característica, o estudo coloca que essa chance da pessoa desenvolver essa obesidade aumenta em 200%. Então é uma estatística realmente muito significativa. É a predisposição que a gente ouve tanto, né? É, mas eu falava com o Tiago antes aqui do programa e essa questão da predisposição não pode ser desculpa também, porque ah, meu pai é gordinho, eu também sou... Isso, causas genéticas correspondem a 5% a 6% das pessoas obesas. Então, ah, mas minha avó estava acima do peso, minha mãe está acima do peso e eu estou acima do peso. Então é genética. Não, talvez essa avó tinha um comportamento alimentar inadequado que passou para a mãe e essa mãe continua comendo mal e ensinando o filho a comer mal, porque a gente aprende a comer com os pais. Apenas um entre três adultos hoje consome frutas e hortaliças em cinco dias da semana. Segundo essa pesquisa. E essa pesquisa foi feita por telefone e eu acho que as pessoas ainda dão uma melhorada nessa alimentação pelo telefone. Fica com vergonha de falar se não põe em verde. É, mas aí esse mesmo estudo coloca que mesmo com essa questão genética, mas se o estilo de vida for corrigido, essa estatística pode cair para 30%. Agora... Então olha a importância, né? Correção de 170%. Exatamente. Então olha a importância dessa modificação do estilo de vida para a alimentação, para atividade física, para todos esses fatores que o Tiago falou. Agora, curiosamente, só para lançar aqui uma pulga atrás da orelha, houve um crescimento na prática de atividade física. Em 2009 o indicador era 30%, 30,3% e em 2016 37,6%. Sim, o Brasil é o segundo país com o maior número de academias do mundo. E mesmo assim a obesidade está crescendo. Porque nós estamos indo à academia, mas nós não estamos mudando o nosso estilo de vida, a nossa alimentação. Ou seja, só fazer ginástica não resolve. Você tem que consumir menos do que você gasta para conseguir perder peso. Se você está na academia, você gasta 100 calorias, mas chega em casa e come 200 só para fazer uma conta rápida, você vai continuar ganhando peso. Tem que associar atividade física com reeducação alimentar. É, a pessoa acha que porque está malhando pode comer de tudo, né? Exato. E fazendo até essa correção também, acho que a pessoa acha que pelo fato dela fazer atividade física, a única preocupação que ela tem que ter para que esse emagrecimento aconteça é esse déficit calórico. E uma coisa que eu bato muito na tecla nas minhas consultas é que a quantidade, ou seja, o valor calórico consumido é importante. Mas mais importante do que isso é a qualidade. A gente consegue fazer inúmeras alterações no nosso metabolismo com a ação desses nutrientes de uma alimentação realmente adequada. Então a gente consegue reduzir toda essa sinalização inflamatória que essa gordura visceral do obeso faz, com a alimentação a gente consegue fazer essa redução. Então muitas vezes a pessoa não precisa de uma restrição alimentar tão grande em termos de valor calórico ou em termos até de estratégia, seja low carb, seja cetogênica, seja jejum intermitente, mas se a partir do momento que a pessoa coloca na cabeça que realmente a mudança da qualidade e a introdução da comida de verdade seja a principal ferramenta dela, certamente esse resultado é mais promissor. E como é que é o processo de convencimento dos pacientes para as mudanças de comportamento? Talvez seja esse o maior desafio de vocês, especialistas? Fica essa pergunta aí para a gente encerrar o bloco e tal. Vamos lá. Se o Thiago quiser responder, na minha opinião eu acho que muitas pessoas já vem um pouco como no exemplo, aprovorados um pouco pela situação. Mas eu sempre gosto de levar em consideração qual que é o perfil do indivíduo, né? Eu escuto muito durante a consulta e tento direcionar para aquilo que ele realmente deseja. Qual que é o aspecto, qual que é o foco, qual que é a prioridade desse indivíduo. Então eu tento atender um pouco a isso, não fazer nada fora da realidade do que ele realmente está disposto a cumprir. Sem receita pronta, né? Tratar a obesidade é igual tratar o tabagismo. A pessoa só vai parar de fumar quando ela decide parar de fumar. Obesidade é a mesma coisa. Ela só vai te procurar quando ela viu que aquilo virou um problema e resolveu procurar ajuda. Sempre em tempo, né? Com certeza. Tá, brigadíssima, Thiago. Ana Paula continua comigo, Renato também, porque no próximo bloco a gente fala sobre obesidade na infância. Um ponto aí fundamental para quem quer ser um adulto magro e saudável. Já, já. Antes disso, vamos ouvir um pouquinho do som do novo trabalho do Pereira da Viola, nosso convidado artista de hoje. Uma história que chega diretamente da África, né? Brasil bonito. 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 Só de andar pelo caminho O mais secreto dessa terra Tão graúda de beleza De beber água da serra De comer fruta no mato Sob pedra feito mesa Sentindo o cheiro da terra E o som da mãe natureza A vida é um dom de realeza É um sonho de boniteza A vida é um dom de realeza É um sonho de boniteza A vida é um dom de realeza